Música Pronto, ele tá arrumadinho agora, Jota. Bom dia, cidade! Bom dia, Jota Bernardi. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Bugio. Bom dia, Marilene Estrela. Bom dia, meu amigo Jotão. Você gostou da seleção? Não. Não gostei da seleção brasileira. E ouva lá, você abre o olho com a Venezuela terça-feira, hein? Perdeu a Venezuela, mas você abre o olho aí com ela também na terça-feira. Meu Deus, será que a seleção vai ficar fora da Copa no ano que vem, né? No ano que vem, quanto que é a Copa? É 2018. 2018, não é possível. Já vou falar agora pra você. Se acontecer um negócio desse, vai ser a primeira vez, né? Porque a única seleção do mundo que foi em todas as Copas é a do Brasil. Bom, voltando aqui, Tercei Diário no ar. Bom dia, oba, hoje é sexta-feira. Tercei Diário no ar. Uhul! Hoje é dia, hein? Hoje é dia nove. Hoje é dia nove. Marilene, bom dia. A gente tá chegando no nosso Tercei Diário. Nesse espaço a gente ouve as verdadeiras histórias. A gente traz pra você as verdadeiras histórias da nossa cidade. Notícias sobre cultura, eventos, meio ambiente, saúde, educação. Tudo que interessa ao cidadão tricodiano, minha linda. Isso, e o nosso Tercei Diário tem apresentação nós dois aqui, Babu Gil, eu, Marilene, tem o Jotão ali na mesa com a gente. Temos a redação de Berta Zanforlin. Vamos então às principais manchetes de hoje. Muito bem, receberemos em nosso estúdio a diretora da Vigilância em Saúde, Renata Borges, que falará sobre a campanha da dengue e vacinação do HPV, que é super importante, hein? É, a seleção foi mal, mas o nosso tricordiano venceu mais uma vez e entra definitivamente para a elite do futebol em 2016, hein? Caiu de 3 a 0 de novo, né? Tá bom. Olha lá, olha lá, ó, aí, ó. Olha, muito bem, na manhã de ontem, na Escola Municipal Henriqueta Gomes, foi realizada aí a final do primeiro FEC, Festival Estudatil da Canção. E quem deseja aí fazer cursos de inglês, espanhol e informática, chegou à sua hora, não perca. Muito bem, falação de hoje, nosso repórter social conversa com o nosso amigo Marcílio, presidente lá de fora, onde a gente vai ter o Prefeitura Cidadã na próxima segunda-feira. Isso mesmo. Tem bate-papo esportivo hoje? Tem. Marcelão vai falar com a gente? Vai. Algum ponto da cidade ele vai entrar em contato. Beleza, tem vagas no cine, oportunidade em várias áreas. Ora, abre o teu ouvido aí, você que tá precisando de um trabalho, hein? E o terceiro diário começa agora! 10 horas e 32 minutos e na nossa entrevista de hoje a gente gostaria de dar as boas-vindas mais uma vez aqui à nossa amiga Renata Borges, diretora da Vigilância em Saúde. Bom dia! Bom dia, Bugil. Bom dia, Marilene. Bom dia! É sempre um prazer estar aqui com vocês, essa energia tão boa. É boa mesmo, é? Uma energia muito boa. Bem positiva, graças a Deus. E trazendo só informações verdadeiras, isso que é importante, né, Marilene? Isso que é importante. Então vamos começar a falar, porque nós hoje temos dois assuntos, né, Renata? Isso. Nós vamos falar sobre a vacina HPV e as ações contra a dengue no município. Vamos falar, então, começar com a vacinação HPV, que já teve início no município. Como é que tá o andamento? Pois então, a vacinação teve início no dia 18 de setembro, dia 17 de setembro, né? Ela terá fim no dia 18 de outubro e, lamentavelmente, as meninas não estão indo aos postos de saúde vacinar, tá? Bem devagar. Então eu peço aos pais que levem seus filhos até o próximo posto de saúde, perto de sua casa. Vamos relembrar a idade que pode receber a vacina? A vacinação é feita de 9 a 13 anos, 11 meses e 29 dias. E é de suma importância estar levando essas meninas pra vacinar. O porquê? Muitas já tomaram a primeira dose. Então elas têm que tomar a segunda dose pra vacinas ficarem eficazes no organismo. E vamos falar a importância dessa vacina, o que que ela protege, né? A prevenção no câncer de colo de útero, que mata milhões de pessoas, de mulheres, né? Em todo ano, no nosso país, no mundo. Então é muito importante. Antes, nós fazíamos vacinação nas escolas. Mas nós tivemos alguns pontos, assim, que foram negativos. Por exemplo, o cartão de vacinação. A menina faz a vacina no colégio e depois faz no posto de saúde. A mãe leva no posto também. Então o que acontece? A menina, muitas vezes, fica com duas doses de vacinação. Por quê? Deixa aquele cartão, perde aquele primeiro cartão e faz um outro. Por isso, nós vamos estar fazendo só nos postos de saúde. Nós não vamos estar fazendo vacinação nas escolas. Para prevenir de não ter uma segunda dose ou um segundo cartão espelho. É a mesma dose, né? Dada duas vezes. Porque são duas ou três doses a vacina? Quantas doses? Isso, três doses. São três doses que ela precisa tomar para ficar totalmente imune. Totalmente imunizadas. Então, o que acontece? Muitas vezes, as meninas... Aconteceu um ou dois casos da menina tomar a vacina na escola e tomar novamente no posto de saúde. E isso não é interessante. Então, nós vamos fazer só nos postos de saúde, porque nós temos sistema de informatização. Não corre risco de tomar uma dose em duplicidade. Os pais, eles estão tendo muito problema de assimilar a importância dessa vacina. Com certeza. Mas, às vezes, eles estão confundindo que a vacinação está aí acelerando, adiantando a vida sexual da menina. E não é isso. Não. É para prevenir futuros problemas desse câncer de colo no futuro, quando ela tiver uma vida sexual ativa. Ativa. Quando ela for adulta. Isso, justamente. E a idade da eficácia da vacina é esse período de nove a treze anos, onze meses e vinte e nove dias. Não é uma questão... É aí que ela age no organismo. Isso, que ela age protegendo. É, protegendo. Porque essa menina ainda não teve a primeira relação sexual dela, né? Então, o interessante é que seja feita essa vacina nesse período de nove a treze anos. Gente, vamos ter consciência, pais, responsáveis pelas suas filhas, né? De nove a treze... A treze anos, onze meses e vinte e nove dias. Vamos levar. É obrigação dos pais... É uma vacina de alto custo... Protegerem seus filhos. O Marilene. Ela é muito cara, essa vacina. Então, a gente tem na rede pública, está disponibilizando. Leve sua filha. Por quê? Mais tarde, a pessoa vai ficar com o sentimento de não ter levado essa filha para vacinar. Deus me livre e guarde você ter um remorso aí de lá com o adulto, a sua filha tiver um problema. É, lá na frente dela. Sério, e você vai lembrar que você não levou sua filha para ser protegida. Já pensou que remorso que vai ficar? Pois é. Na cabeça da... Com certeza. Eu penso que, às vezes, as mães, os pais pensam da seguinte forma. Ah, eu não tenho esse problema na minha família, nunca aconteceu isso comigo, eu tenho X anos e a minha filha, então, não vai ter isso também. Não é por aí, né? Não é por aí. Não é por aí que você não tenha, mas ela possa ter isso. Pode se envolver, porque é um vírus. É um vírus. É um vírus que ela adquire. Então, quer dizer, eu acho que os pais têm que conscientizar. Marilene, a gente, você já bateu sobre isso, a Marilene acabou de falar. Os pais hoje têm que cuidar desses filhos. Isso. Porque, senão, lá na frente, você vai ter um problema muito maior. Com certeza. Muito maior. Eu penso da seguinte forma. Com certeza, Bugil. Deixa eu esclarecer. Porque tem que ser bem claro para as pessoas entenderem o que a gente está falando, né? O motivo da gente não fazer essa vacinação na escola, eu expliquei. Mas eu deixo bem claro de que a menina que tomou uma dose e, consequentemente, essa mãe levou novamente no poço e tomou novamente a dose. A mesma dose, né? A mesma dose. Não tem problema. Não vai dar, não tem risco nenhum para essa criança. Mas o que acontece? Nós não podemos correr o risco de fazer isso em todas as crianças. Uma porque é uma vacina de alto custo também. E vai ficar uma sem tomar a vacina, porque deu em duplicidade e vai faltar para alguém. Então, se ela tomar em duplicidade, vai faltar para alguém. Então, para que não ocorra esse problema. Tá ótimo. Então, eu espero que até 18 de outubro todas as meninas sejam imunizadas aqui do nosso município. Nós temos 1.760 meninas para tomar essa vacina. Já ia fazer essa pergunta para você. E até agora, quantas meninas vacinaram? Mais ou menos umas 300. Muito pouco, gente. Muito pouco. Atenção, vamos acordar aí, gente. Muito pouco. Nem 20%? Nem 20%. E em todos os postos de saúde. Tem a vacina. Mas vai fechar. Vai fechar que os pais vão ter consciência, vão botar a mão na consciência e vão levar seus filhos. Pode estar levando das 8 às 16 horas, tá? Em todos os postos de saúde. Porque quando a gente fala em vacina, a gente fala zé gotinha, a gente fala não sei o que, catapora, blá 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 blá. E essa é uma vacina importante também. Muito importante. Muito de suma importância. Porque o pai fala assim, ah não, já dei da catapora, já dei do que, mas lá na frente vai ter que fazer essa. Com certeza. É, vamos acordar. Porque o problema é grave, né? Um câncer no colo do útero, numa mulher, é gravíssimo. Muito, muito, muito. Só repetindo pra mim aqui, quantas pessoas, quantas mulheres... Muitas vezes é fatal, né? É fatal, né? São muitos óbitos. Fala de novo, só pra eles acordarem um pouquinho, quantas pessoas, quantas mulheres podem morrer no mundo? Mais ou menos uns 5 milhões de mulheres no mundo. Que isso aí? Morre em todos os anos. E cada ano aumenta mais o número de casos. Aumenta mais o número de casos. Bom, então vai... E não só a vacina do HPV, pessoal. A vacinação das crianças também. De todos, é. Porque nós estávamos com... Em setembro, nós não tínhamos um cartão de vacina no município. Em atraso. Estavam todos perfeitos. Então agora nós já estamos tendo alguns. Então eu peço às mães que levem seus filhos. Pra que a gente não precise tomar algumas decisões mais drásticas. Não é verdade? Verdade. Porque essas crianças têm que ser tomadas. Ficarem doentes, né? Deus me livre. Ninguém quer ser o filho doente. Em qualquer idade. Nem em criança, nem enquanto for adulto. Isso. Deus me livre. Bom, Renata. Vamos agora falar sobre a dengue. Nós estamos aí já com calorzão, né? É um problema que a gente não pode esquecer nunca. Nem na época do inverno, nem na chuva, nem no calor, nem no sol. A gente tem sempre que estar sendo precavido com isso, né? Com certeza, Marilene. O pessoal muitas vezes, entra o inverno, o pessoal, a população esquece, né? De tomar as devidas providências e não vistoriar, na verdade, o seu quintal, o quintal do seu vizinho. É muito importante. Por quê? Nós já chegamos no verão, estamos chegando no verão, né? Período de chuvas. Então que a população se alerte. Por quê? Para que a gente não tenha casos de dengue da maneira que teve o ano passado, o ano anterior, né? E nós precisamos, a prefeitura, nós fazemos a nossa parte. Mas a população tem que fazer a parte deles também. Por quê? Sozinhos, nós não conseguimos. A principal atitude é da população. É da população. A iniciativa tem que partir da população. A gente tem que partir da população porque nós fazemos nossa parte, trabalhamos muito na dengue e da prevenção da dengue, mas a gente depende da população. A gente gosta de falar sempre é receber os agentes da dengue também que passam na sua casa. Com certeza, com certeza. Tem gente que toca a campainha, vê que olha assim no buraquinho da janela, vê que é agente da dengue. Não atende. Ah, não, tá mal no meu almoço, não vou mexer com isso, não. Com certeza. Esquece o seu almoço um pouquinho que pode salvar a sua vida, hein? Com certeza. Nossos agentes de endemia, nossos agentes da dengue, os agentes de endemia, eles acham muitos fotos na cidade no percorrer as casas. Então, é importante que deixe entrar. Agora, o que mais entristece a gente é que com todas as campanhas que têm sido feitas, campanhas nacionais, campanhas estaduais e do nosso município, a gente não cansa de bater na mesma técnica. Mas a gente ainda vê gente jogando lixo nos terrenos vazios. Com certeza. As garrafas, pets jogadas na rua, isso tudo são locais que o mosquito pode colocar suas obras. Eu penso, Marilene, que assim, existe uma rua, tem dois terrenos baldios, que aqueles vizinhos procuram saber de quem é aquele terreno, entram em contato com o proprietário, para estar conversando, para entrar num acordo de tudo muito amigável, né? No diálogo, né? Isso, no diálogo, no decorrer do tempo, para que na época da dengue, eles não coloquem, não joguem tudo isso em cima da prefeitura, que aquele terreno particular é culpa da prefeitura. Não, é culpa daquele dono, daquele donário. É do proprietário do terreno, com certeza. É do proprietário. Então, que eles se juntam e entram nesse acordo para trabalharem amigavelmente contra a dengue. Agora, eu vejo acontecer, muitas das vezes, o que acontece, a gente tem problema, no meu bairro, qualquer outro bairro tem, é que às vezes a pessoa não coloca o seu lixo no dia que o lixeiro passa. Ou então coloca muito antes. Ou coloca muito antes, ou até depois que o lixeiro passa. E às vezes, ninguém gosta que a sua casa fique suja. Você gosta? De jeito nenhum, não. Você não gosta. Mas eu coloco o lixo no dia, na hora que ele passa. Aí, por exemplo, sábado, domingo, não passa o lixeiro. Mas às vezes não querem, vai receber visita. Sábado passa, né? Sábado não, mas na minha... Domingo não passa. Domingo não passa. Mas alguns bairros passam sábado, em casa é segunda, quarta e sexta. Ah, tem barco que não passa. Aí, sábado e domingo, o lixo de sábado e domingo, eu seguro na minha casa. Se eu for receber uma pessoa na minha casa, eu escondo o lixo lá no fundinho. Com certeza. Armazena no local, né? Tem gente que não faz isso. Ele fala assim, ah, vou receber visita, ah, vou colocar lá na frente da casa do Bugil, que tem um terreno baldinho. É. Esse é o problema. A falta de consciência. Não é eu, Bugil. Eu, Bugil, cuida. A Madelene cuida. Mas o Zé, lá na frente, ele sai lá de cima. Ou até pessoas de outros bairros colocam o lixo no carro. Eu já vi isso. Saem com o seu carro para passear, né? Entre aspas. Na hora que ele vê que não tem ninguém naquela rua ou naquela coisa, ele abre a janelinha, pumba. E joga. E joga o lixo. Pois é. Ele fala assim, na minha casa não tem dengue, mas aqui pode ter, né? Então, aí o que acontece? O mosquito, ele anda, ele sai, ele se desloca. E o que acontece? Ele infesta a cidade toda. Uma atitude irresponsável, nós temos dentro da cidade uma epidemia por uma atitude irresponsável. Então, eu peço que colaborem os vizinhos, os donos das casas, os donos de terrenos baldios também. É de suma responsabilidade. Porque aquele mosquito que gerou naquele terreno baldio não significa que ele não vai picar seu filho, você que jogou aquele lixo, que ele não vai picar seu filho e que pode ter consequências fatais. Então, vamos nos educar, vamos estar fazendo a nossa parte. Com certeza. Agora, nós falamos da responsabilidade da população. Agora, a prefeitura também tem ações, né? Com certeza, com certeza. Já está no final nossos projetos. O prefeito está terminando de dar seus retoques finais. Vai ser um projeto muito bom na prevenção da dengue. Será uma surpresa para a população. Já tem mais ou menos a previsão de data para ele ser iniciado? 3 de novembro. Ótimo. 3 de novembro. Mas vai ser uma surpresa para a população. Porque eu acredito que será assim... Quanto para você, pois? Não, não posso. Eu acredito que vai ser assim, uma atitude muito boa. Vai ser diferenciada das outras ações. Vai ser diferenciada das outras ações. Mas nós vamos ter que contar também, novamente... A colaboração da população. É uma parceria aí, né? É uma parceria. Maravilha. É uma parceria. Prefeitura, órgão, né? E a população. E a população. Deixar ela falando aqui a pouco. E a população. Não falo, não. Porque vai ser uma surpresa. O prefeito tem que falar, né? Tá certo, então. Porque a ideia é dele. A gente vai deixar para ele contar. É, a ideia dele não é minha, né? Eu tenho ideias boas, então. Muito boas, muito boas. Olha, Marlene, mais alguma pergunta para ela? Não, para mim, Renata, eu só tenho a agradecer. Você tem mais alguma coisa para colocar, para falar? Eu só agradecer a população. Agradecer aos pais que levem sempre seus filhos para vacinar. Agradecer ao prefeito, doutor Cláudio Pereira, né? Que sempre nos apoia, que sempre está do nosso lado. Perguntando, olhando os dados. Sempre é companheiro, parceiro nosso e da população, né? Agradecer a você, Marlene, ao Bugio. A minha equipe da Vigilância em Saúde, né? Agradecer a minha motorista, Josi, que se eu não falar o nome dela, ela... Um abraço para a Josi. 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 Josi, um abraço, hein? Então é só isso. Um beijo para todo mundo. Para você também. Um beijo. Volte sempre, Renata. Volte sempre. Beijo para você. Tchau. Bom, gente, nós tivemos aqui, Bugio, o Vinícius esteve aqui no início dessa semana para falar sobre a minha... daquele... do programa lá, Minha Casa Minha Vida, da inauguração lá da entrega das Casas do Nova Três Corações e hoje, para reforçar esse assunto, que é ainda muito indagado aí pela população, nós vamos ter... vamos ter... apresentar a entrevista com o Aurélio Lino de Almeida, gerente da Caixa Econômica Federal, uma entrevista feita pela Berta Zanforlin. Vamos ouvir? Parar agora com o Aurélio Lino de Almeida, gerente regional da Superintendência Regional do Sul de Minas. Aurélio, explica para a gente o porquê dessa demora para poder entregar as Casas do Minha Casa Minha Vida. Nós da Caixa temos feito um acompanhamento muito próximo junto à construtora que está fazendo as obras dos residenciais Novas Três Corações 1 e 2. Nós tínhamos ainda algumas pendências para serem resolvidas, como por exemplo, limpeza das casas, alguns detalhes, inclusive a ligação de água da Copasa e tudo isso fez com que essa entrega não pudesse acontecer até o momento. Foi definida uma data aqui do dia 26, no dia 26 vai acontecer o quê? Nós acabamos de nos reunir agora com o prefeito, doutor Cláudio, e definimos agora que no dia 26 de outubro será o sorteio das unidades. Aí as famílias beneficiárias já vão saber, cada família já vai saber qual será a sua casa para que a gente possa fazer a entrega no mês de novembro. Então o sorteio no dia 26 é entregue no mês de novembro, mas a gente sabe que 700 casas já estão certas e faltam 94. Como é que vai ser esses 94 casos? A análise das famílias que foram indicadas pela prefeitura está sendo feita pela Caixa Econômica Federal em Belo Horizonte e até a próxima semana nós temos a previsão de que essa análise já estará completa das 793 famílias. Aí no caso, então, na próxima semana a gente já tem a listagem total dessas famílias, de todas as famílias que vão receber uma casa do Minha Casa Minha Vida. Sim, na próxima semana a previsão é que nós já tenhamos as 793 famílias aprovadas. Muito obrigada. Muito bem, dona Marilena Estrela, está aí, né? Está aí, a semana que vem. Sai aí, confirmadíssimas, 793 pessoas que vão receber aí a chave das casas, né? Muito bem, olha só, Marilena, agora a gente vai falar de um assunto bom também. Tricordiano! Tricordiano, absolvido no STJD de Minas Gerais por suposta escalação irregular no Campeonato Mineiro, módulo 2, o Tricordiano teve a decisão mantida no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Em recurso movido pelo social, os auditores do pleno, última instância nacional, mantiveram a absolvição por unanimidade dos votos 5 a 0. Nossa, de acordo com a denúncia, o atleta Bruno Oliveira Moreno teria atuado de forma irregular pelo Tricordiano na 8ª, 9ª e 10ª rodada da competição devido a uma mudança no contrato com o clube. Em primeira instância, o clube foi absolvido sob a alegação de que um novo contrato firmado entre Bruno não acarretava nova inscrição, pois desde o início da disputa do módulo 2, o atleta já estava inscrito para a disputa da competição. A decisão foi mantida no pleno do STJD de Minas Gerais. É o pró-competitiones. A torcida tricordiana já pode finalmente comemorar. Agora acabou, acabou, acabou. Nossa atleta tricordiana já pode receber o tão esperado troféu de segundo colocado no Campeonato Mineiro, módulo 2 e festejar o ingresso na primeira divisão do módulo 1. Oba! Viva! Oh, querida! Chique demais! Eu quero ver esse troféu, hein? Né, Jotão? O Jotão também quer ver esse troféu. Vai! Levanta aí o... 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 O rei do futebol Que nasceu em três corações Vamos lá, então. Dando sequência aqui no TC Notícias. Foi realizado na manhã de ontem, a final do primeiro Festival Estudantil da Canção, realizada na Escola Municipal Henriqueta Gomes. E o concurso foi encerrado com duas vencedoras. Meu amigo Bujiu, tava lá. Tava lá, fui apresentar, foi maravilhoso. Depois eu quero mandar um abraço pro pessoal. Por isso que você não veio ontem, né, querido? É, por isso que eu não vi ontem. É, eu já quero mandar um forte abraço pros meus amigos lá, né? O Lambretta, o Ed Wilson, que é o Ticurica, também o Andrezinho. Aqui, foi emocionante, tá? É. Olha só, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Lazer, Turismo e Cultura e Secretaria de Educação, promoveu ontem, né, na quarta-feira, dia 8 de outubro, o primeiro festival... Ontem, quinta-feira, primeiro festival da Canção Estudantil, na quadra da Escola Municipal Henriqueta Gomes, no Parque Bandeirantes. Foram cerca de seis meses de preparação dos alunos para o concurso. Os próprios alunos fizeram a composição das músicas e contaram com o apoio e treinamento dos professores André Ribeiro, da Rede Municipal, e Ed Wilson. Ed Wilson. Ed Wilson. Isso. Arcanjo da Rede Estadual. As músicas vencedoras foram, em primeiro lugar, a música Crescer, composta pela aluna Beatriz Almeida e interpretada pela aluna Karen Pereira Oliveira, da Escola Municipal Henriqueta Gomes. E, em segundo lugar, a música Te Conquistar, composta e interpretada pela aluna Giovana Borges, da Escola Municipal Celso Banda. Ela deu um show, essa menina, viu? Foi emocionante. Parabéns aí a todos, né? Parabéns a todos, meu. E essa iniciativa aí, muito bacana, de mexer com a criatividade dos alunos, né? Teve também lá, na apresentação, não me lembro agora, dos meninos que tocam flauta, da escola, eu acho que é da Escola Cobiça, não sei se... Ah, da Escola Rural. Da Escola Rural. Aqui, eles tocaram a música. São lindos, né? Eu tô falando aqui, eu arrepio, porque eles tocaram a música, o tema do Ayrton Senna. Ah. Mas, assim, ficou todo mundo parado, sabe? Com o olho, assim, estalado, olhando para as férias. Foi maravilhoso. Deve ter sido lindo. Maravilhoso. Parabéns ao professor, não lembro o nome dele agora, mas ele sabe quem é. E parabéns a todos que esteve à frente desse primeiro festival. E viram outros, hein? Com certeza. O segundo vai ser maior, né? Um evento maior ainda e a gente conta aí com a participação sempre dos professores. E a gente vê, Marulina, que os alunos hoje lá são adolescentes, né? A gente viu que eles estão fazendo uma coisa boa, que é criar música do jeito deles. Teve um funkzinho. Isso ajuda até no aprendizado, né? Foi muito bonito. Foi muito bacana. E o outro está usando a cabeça para outras coisas. Coisa boa. Para a cultura. Isso é muito importante. Muito bom. E eu quero só divulgar aqui de primeira mão que também nós vamos lançar uma música, né? A Secom compôs uma música, já tem título, é o Te Quero, já o refrão, a primeira parte da música está pronta. Nós vamos lançar ela aqui no programa. Tá bom, pelo amor de Deus. A Prefeitura Municipal e o Cine CPT comuncam que estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos de inglês, espanhol e informática. Olha, as inscrições já estão abertas e os horários disponíveis dos cursos de segunda a quinta serão de 15 às 17, das 17 às 19 e das 19 às 21 horas. As inscrições são no Cine, na Avenida Deputado Renata Zeredo, 222, Alto Peró. São necessários os seguintes documentos, RG e CPF, não precisa tirar xerox. Escolaridade, ensino fundamental completo, vagas limitadas. Mais informações pelo telefone 3691-1164. Agora são 10 horas e 55, a gente vai para um breve intervalo e voltamos já já com o nosso Falação. Bamba! DC Diário. DC Diário. Conexão. FM. Olá, criançada! O seu dia está chegando e se prepare para muita diversão. A Prefeitura irá promover uma grande festa na Praça Odilon Resende Andrade, no dia 12 de outubro, das 9 às 18 horas. Aproveite e brinque todos os brinquedos do Bozó, sorteios de brindes, show de mágica, palhaço, pipoca e algodão doce de graça. Chame os amiguinhos, chame os amiguinhos e toda a família para um dia especial de animação e descontração. A Prefeitura de Três Corações também cuida da sua alegria. A Prefeitura informa, para enfrentar a crise econômica e cortar gastos, a Prefeitura Municipal de Três Corações terá novo horário de funcionamento, de meio-dia às 18 horas, a partir de 1º de outubro. Exceto as Secretarias de Saúde, Educação, Desenvolvimento Social, RH e Comunicação, que atenderão em horário normal. Obras, Agricultura e Meio Ambiente atenderão das 7 às 13 horas. A mudança não irá afetar a qualidade e eficiência dos serviços à população. Atenção! Está chegando em Três Corações a Escola Móvel SESI Senai, graças à parceria com a Prefeitura Municipal. Serão oferecidos dois cursos, mecânico de motos assistente e pedreiro de alvenaria assistente. As inscrições já estão abertas no Cine de Três Corações. A Avenida Deputado Renata Zeredo, 222, Alto Peró. Os interessados devem levar RG, CPF e comprovante de residência, mas corram vagas limitadas. Mais informações pelo telefone 3691 1164. Não deixe água acumular, faça a sua parte pra ajudar. Jogue no lixo embalagens, garrafas e potes, vamos todos colaborar. Cuidado com água nas lajes e nos pratinhos de plantas também. Todos os dias tem que combater pro mosquito da dengue não se dar bem. A dengue pode pegar, a dengue pode matar. Se deixar água parada esperando o mosquito, ela pode pegar. Não esqueça a caixa d'água, se a tampa adequada não vá vacilar. Dengue é coisa séria, pode até matar. Por isso, cuidado pra não te pegar. Em caso de suspeita de dengue, procure um serviço de saúde. Ministério da Saúde. Brasil. Um país de todos. Conexão FM 10 horas e 58 minutos, vamos para o Falação. 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 No Falação de hoje, nosso repórter social, o Queijinho, conversa com o Marcílio Rezende Carvalho, ele que é presidente lá da Associação de Flora. Vamos ouvir o que ele tem a dizer, porque a gente vai estar lá segunda-feira. Segunda-feira, dia 12, é. Vamos ouvir o que ele falou? Vamos lá. Olá, bugio. Olá, Marilene Estrela. Hoje estamos aqui na Prefeitura Cidadã do bairro Vila Gessé, né não? Grande obra aqui, foi inaugurada e limpou aqui os terrenos baldinhos aqui do lado, ficou bem legal aqui. Estamos aqui com o Marcílio, que é o presidente da Flora. E a gente não conseguiu falar com ele semana passada, mas achamos ele aqui hoje. O Marcílio é presidente da Flora, já é morador da Flora, está aqui pra falar das melhorias lá do bairro da Flora. E vamos agora falar com ele aqui. Marcílio, o que você tem a falar pra gente lá das melhorias lá do bairro? Como que estão as obras lá? Só tem melhorias, só coisa boa lá, não é não? Olha que a gente está melhorando bem. O nosso prefeito está dando a resposta para o povo que não acreditava nele. Então, hoje o pessoal está vendo que o bloqueiro tem um abrigo durante o dia, a noite, tudo em pinto. Tem a praça que estava deslechada, desburacada, o árvore caindo. Hoje está ficando bonita, vai ter uma praça, uma fonte acústica. Então, dia 12 da inauguração e o pessoal vai ver a resposta lá como está a nossa flora. E tem o cançamento também que a MPT já foi ver, já... Não sei dizer o dia a sério que vai começar, mas já está em andamento para começar a obra. É isso aí, que beleza, Marcílio. Bugio, Marilene Estrela, acabamos de falar com ele, o Marcílio, presidente da Flora e morador lá há 45 anos. Grande Marcílio. Um abraço, Marcílio. Bugio, Marilene, é com vocês. E aí, rapaz, ok, 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 é isso aí, grã, muitas melhorias lá no Distrito de Flora, que quanto tempo tem que não tem nada lá de melhoria, né, o povo deve estar satisfeito, né. Tá louco. A praça deve estar ficando linda. Eu fiz questão de deixar o Queijinho falando assim, né, direto do Vila Gessé, que aconteceu semana passada, justamente para mostrar... Porque, assim, que cata a pessoa ali, né, às vezes não tem como marcar. Não tem como a pessoa fugindo, a gente não chega, como é que fala assim, vem cá, responde isso aqui para mim, eu vou fazer essa pergunta para você. Você fala bem, não, a gente pega a pessoa, é ali na hora que está no evento, que está junto com a gente ali. Encontrou, vamos lá conversar. E é isso que é bom. E no próximo dia 12, como o presidente Flora já chamou, o Marcílio, a gente vai estar lá, né, Marilene Estrela? Se Deus quiser, segunda-feira, vai ser uma festa também bacana, porque vai ser junto com a festa do Dia das Crianças lá. A festa lá, a partir do meio-dia, a festa em si lá, começa a partir do meio-dia. Do meio-dia. Agora, a entrega das obras vai ser a partir das 16 horas. A gente já está chegando por lá para fazer essa cerimônia lá de entrega. Então, atenção pessoal aí de Flora, um abraço para vocês, um alô especial para todo mundo lá hoje, né, Gil? Para todo mundo aí, eita. Nos encontramos aí, segunda-feira, hein? Tá certo. Prepara aí. Marilene Estrela, antes de você, a gente ir para um breve intervalo, eu queria só chamar no próximo dia 12 também, a partir das 9 horas da manhã. Ontem eu não estava aqui, mas o Bozó esteve aqui, deu uma entrevista. Já, o Bozó esteve aqui. A gente quer convidar mais uma vez as crianças de Três Corações. É um presente da Prefeitura Municipal para o Dia das Crianças. Vários brinquedos do Bozó. 40 brinquedos vão estar montados lá na praça. Nossa, mãe do céu, como é que vai fazer? Eu vou querer andar no... Ah, eu quero é na bolha. Já falei que eu quero na bolha. Você vai na bolha? Eu vou no futebol de sabão. Eu quero ver. Vai jogar contra quem? Contra eu mesmo. Joga contra a Seleção Brasileira, você ganha. Ganho, ganho, ganho. Ganho de 7 a 1. Então, a gente quer fazer esse convite a toda a população. Leve a sua criança, vai ter segurança. Todos os brinquedos lá do Bozó. Vai ter brinde, sorteio de brinde, presente, prêmios. Vai ter brinde, vai ter prêmios. O Buju vai estar lá sorteando. Vai ter bicicleta, hein, gente? Vai ter bicicleta, vou te falar uma coisa para você. Tá bom? Então, esperamos vocês na praça, na praça do Dilon Rezende Andrade, ali no Getúlio Vargas, com os brinquedos do Bozó a partir das 11 horas. E depois a gente está lá e fora também. A gente desdobra, viu, filho? Você aí que é corneta, fala... Estamos aqui, estamos lá, estamos em todo lugar. Fala que a gente não trabalha, a gente trabalha sim muito. Vamos para um breve intervalo, voltamos já. DC Diário. DC Diário. Conexão FM. Olá, criançada! O seu dia está chegando. E se prepare para muita diversão. A Prefeitura irá promover uma grande festa na Praça Odilon Rezende Andrade, no dia 12 de outubro, das 9 às 18 horas. Aproveite e brinque todos os brinquedos do Bozó, sorteios de brindes, show de mágica, palhaço, pipoca e algodão doce de graça. Chame os amiguinhos e toda a família para um dia especial de animação e descontração. Prefeitura de Três Corações também cuida da sua alegria. Não deixe água acumular, faça a sua parte para ajudar. Jogue no lixo embalagens, garrafas e potes, vamos todos colaborar. Cuidado com água nas lajes e nos pratinhos de plantas também. Todos os dias tem que combater para o mosquito da dengue não se dar bem. A dengue pode pegar, a dengue pode matar. Se deixar água parar esperando o mosquito, ela pode pegar. Não esqueça a caixa d'água, se a tampa adequada não vá vacilar. Dengue é coisa séria, pode até matar. Por isso, cuidado para não te pegar. Em caso de suspeita de dengue, procure um serviço de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. A Prefeitura informa, para enfrentar a crise econômica e cortar gastos, a Prefeitura Municipal de Três Corações terá novo horário de funcionamento, de meio-dia às 18 horas, a partir de 1º de outubro. Exceto as Secretarias de Saúde, Educação, Desenvolvimento Social, RH e Comunicação, que atenderão em horário normal. Obras, Agricultura e Meio Ambiente atenderão das 7 às 13 horas. A mudança não irá afetar a qualidade e eficiência dos serviços à população. Atenção! Está chegando em Três Corações a Escola Móvel SESI Senai. Graças à parceria com a Prefeitura Municipal, serão oferecidos dois cursos, Mecânico de Motos Assistente e Pedreiro de Alvenaria Assistente. As inscrições já estão abertas no Cine de Três Corações. Avenida Deputado Renata Zeredo, 222, Alto Peró. Os interessados devem levar RG, CPF e comprovante de residência, mas corram vagas limitadas. Mais informações pelo telefone 3691 1164. Agora, 11 e 5. Bate-parco esportivo. Marcelão, a voz do trovão. Eita, meu rapaz! Está aí ele de volta. Marcelão, obrigado por você ter ficado aqui ontem e cobriu na nossa... A gente estava trabalhando em outro local. Obrigado, viu, Marcelão? Bom dia! Bom dia, Buzio. Bom dia, Marlene Jotão. Bom dia. O céu de três corações é vermelho e branco. Está bonito. Está bonito na terra do rei. 3x0. Chora social. Chora social. É por isso que esse cidadão ainda vai entrar no recurso comum. É outra chacoletada chapetada. Mas ontem a gente estava conversando lá o seguinte, se eles entrarem na justiça comum, eles já podem até ir para a terceira divisão lá do campeonato. E pagar as custas, né? Os dois, duzentos mil reais. É, então, ele não é bobo, não. Será que ele vai tentar fazer isso? Vai, nada. Será que ele vai tentar parar o campeonato mineiro? Ah, só se for um duro, né? Esperar começar o campeonato para entrar na justiça comum? Porque tem um tempo para entrar, né, meu amigo? Tem sete dias, escuta só. Sete dias? É. O prefeito Cláudio está de parabéns. Faz 20 anos que eu estou aqui, 21 anos. E eu vou narrar a primeira divisão do campeonato mineiro, se Deus quiser, o ano que vem, junto com o Bugio aí. A conexão Jota Bernardo, Marquinhos Galo, todo mundo aí fazendo aquela geral. Mas o que era para dizer, esse prefeito é pé quente, é guerreiro, forte, corajoso. Os cornetos tu sabe sempre vai ter, né? Certo, é muito obrigado. Os adversários fazem parte para ver a nossa vitória. Jesus tinha 12 no meio de um, dos 12, um traiu. Sempre vai ter os traíras, mas sem os traíras ele tem que ficar vivo para ver a vitória. Eu quero agradecer ao meu amigo, não estou puxando o saco, o Cláudio. Ele é o cara que nasceu para isso. A administração dele, o Galo está na primeira divisão, né, Bugio? Tá certo. Trabalho maravilhoso, a secretaria, a mãe do Cláudio está aqui conosco, aberta na redação da SECOM, quezinho, tudo alegre. Vermelho e branco do meu coração, calo nele. Tá certo. Vou dar o gol aí da subida do galo. Então narra aí para nós ir embora aqui, vai. Vamos, Jota Bernardo, botar aquela música. É uma homenagem, hoje é o dia, depois termina com o rito do Galo Picodiano. Tá, tá. É uma homenagem ao prefeito e a todo o povo aí. Então narra, meu filho, narra. Bota a música aí, deixa eu dar o gol para a série aqui, ao vivo e aberta. O que torna 104 é o melhor campeonato mineiro. O que é o rumo à primeira divisão. Lá vem o lateral direito o Rodrigo Paulista, toca para Bruno Moreno. Campeonato prefeito casal cheia, 30 de maio. O bonito rumo à primeira divisão, dominou para Léo Andrade, cortou, subiu alemão, é gol. Eita, rapaz. Nossa, agora, agora é eleitor. Tá bom, meu filho, chega. Tá bom, Marcelão, arrepiou todo mundo aqui. Aqui, guarda para você narrar os gols o ano que vem, viu, meu filho? Um abraço, viu? Porque senão você vai perder a voz. Guarda um pouquinho para o ano que vem. Guarda um pouquinho aí, mas na segunda, terça-feira você narra outro. Galo na primeira, fala comigo, Galo na primeira. Galo na primeira, Marcelão. Um abraço, Marcelão. Chora, social, abraço, até terça. Tchau, meu amiguinho. Beleza, JB, JB, não, Jota Bernardes, Jotão. Você gostou da sonoplastia ali de Jota Bernardes? É bom, é bom, é bom. Caramba! O Jota começou a gostar, ele começou a gostar. Eu comecei na rádio, eu comecei como sonoplastia. Depois eu fui passando, mas eu gostava de fazer sonoplastia primeiro. Gostoso, né? É bom. Bom, vamos às vagas do cine agora, amigo? Pediu o papel aqui. Vamos lá, vagas do cine. Farmacêutico, ensino superior com disponibilidade de horário. Auxiliar de pedreiro, ensino fundamental com experiência. Comprovada. Duas vagas para cozinheiro, ensino fundamental com experiência. Comprovada. Vai. Açougueiro, ensino fundamental com experiência. Encarregado de manutenção veicular, superior de engenharia mecânica, experiência na função, possuir carteira de motorista B. Balconista, ensino fundamental, experiência em padaria, mercearia e açougue. Costureiro industrial, ensino médio fundamental, experiência. Motorista, ensino fundamental, experiência e possuir habilitação B. Analista, administrativo ou assistente administrativo. Curso superior em administração, contabilidade ou economia. Experiência em informática, conhecimento na área fiscal, financeira e RH. Carteira de habilitação B e disponibilidade de horário para viagens. Mais informações lá no cine. Que fica na Avenida Deputado Renata Zeredo, número 222. E o telefone para contato 3691164. Muito bem, Marilena, a gente vai para os nossos aniversariantes de hoje. Temos a lupa dos aniversariantes, que são os servidores. Isso. Na prefeitura. Vai. Quem quiser festa, convida a gente. Convida a gente, tá? Olha, Luiz Antônio de Souza, da Secretaria de Educação. Temos também Andresa Rafaela Carvalho Dias, da Secretaria também de Educação. Sim, vai ter uma festa lá hoje, hein? Vai ter festa lá na Educação. Olha, tem mais Educação. Simone Carvalho Lemes, também da Secretaria de Educação. Simone Aparecida da Silva, também lá da Educação. Mas é tudo de lá? Simone Aparecida da Silva. E tá aqui de novo, aí repetiu. Caio César Andrade dos Santos. Tem a Cleusa Aparecida, Santiago Carneiro. A Sabrina Machado P. Rosa Costa. Temos também a Delma Maria Mendes Ribeiro. Maria Aparecida Teixeira Goulart. Beleza. Temos também Eduardo Almeida Santos. Esse aí é da Secretaria Municipal de Controle Interno. Muito bem, aí foram os aniversariantes dos nossos amigos. Então vai ter festa lá na Educação hoje, hein? Muita gente lá aniversariando. Que beleza, hein? A gente tem uma turma aqui. Tem, eu tenho que gravar aqui. É, galera aí, uma galerinha esperta esperando. Pô, alô aqui do TC Diário. Pera aí. Pera aí, vamos lá, vamos lá. Alô. Foi rodeio, agora só festa. Galera aí da Gabi. A Gabi? Ah. A gente tem que perguntar se a Gabi melhorou. Porque a Gabi ontem, vou te falar. Tava ruim, tava ruim, tava feia coisa. Tava ruim, tava mal. Melhorou aí, Gabi? Vamos pra Iná, Isadora, Jacaré, Tayla, Ian, Will, Júlia, Rodrigo, Álvaro, Gabriel, Nóbia ou Núbia? Núbia. Núbia, Jamile, Guilherme e a nossa amiga Berta, dessa galerinha aí, desse grupo formado. Foi rodeio, agora só festa. Eita, é a Ludmila lá do RH, hein? Temos que mandar um alô na Ludmila no RH. Toda galera lá do RH também que está sintonia com a gente. Valeu, Madalena Estrela. Um abraço pra Ediléia, né? Um abraço pra Ediléia. Especial pra Ediléia. Um abraço. Um abraço. Um abraço, Jotão. Bom final de semana, bom feriado a todos. Nos encontramos na praça, na segunda-feira, dia 12, Dia das Crianças. E aonde mesmo, hein? Depois em Flora, a partir das 4 horas da tarde. Um abraço, amigo. Valeu, hein? Beijo grande, coração. Beijo, gente. Um abraço de vocês aí. Até terça. Bom final de semana, até terça, se Deus quiser. Tchau, tchau. Terceiro de ar, volta no seu rádio terça-feira. Tchau, tchau. Descer de ar. Descer de ar. Conexão FM. Olá, criançada. O seu dia está chegando. E se prepare para muita diversão. A Prefeitura irá promover uma grande festa na Praça Odilon Rezende Andrade, no dia 12 de outubro, das 9 às 18 horas. Aproveite e brinque todos os brinquedos do Bozó, sorteios de brindes, show de mágica, palhaço, pipoca e algodão doce de graça. Chame os amiguinhos e toda a família para um dia especial de animação e descontração. Prefeitura de Três Corações também cuida da sua alegria. Vou te mostrar, é de chocolate. Atenção, está chegando em Três Corações a Escola Móvel SESI Senai, graças à parceria com a Prefeitura Municipal. Serão oferecidos dois cursos, mecânico de motos assistente e pedreiro de alvenaria assistente. As inscrições já estão abertas no Cine de Três Corações. Avenida Deputado Renata Zeredo, 222, Alto Peró. Os interessados devem levar RG, CPF e comprovante de residência, mas corram vagas limitadas. Mais informações pelo telefone 3691 1164. A Prefeitura informa, para enfrentar a crise econômica e cortar gastos, a Prefeitura Municipal de Três Corações terá novo horário de funcionamento, de meio-dia às 18 horas, a partir de 1º de outubro. Exceto as Secretarias de Saúde, Educação, Desenvolvimento Social, RH e Comunicação, que atenderão em horário normal. Obras, Agricultura e Meio Ambiente atenderão das 7 às 13 horas. A mudança não irá afetar a qualidade e eficiência dos serviços à população.